Em Campo Grande, a Prefeitura decidiu suspender as cirurgias eletivas nos últimos dias de março. A medida vem como objetivo ter vagas em leitos para os pacientes da Covid-19. A Ingrid Rocha tem mais informações. As cirurgias eletivas estão suspensas nos hospitais públicos e privados de Campo Grande. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município e vale a partir do dia 25 até o dia 31 de março. O objetivo é destinar esses leitos, que seriam para cirurgias eletivas, para pacientes com Covid-19. Estão suspensos, então, os procedimentos cirúrgicos, eletivos, ambulatoriais e hospitalares. A medida não se aplica a cirurgias essenciais nas linhas de cardiologia, urologia, oftalmologia, entre outros. Os casos excepcionais precisam pedir uma autorização prévia da Secretaria de Saúde de Campo Grande. O médico responsável pelo paciente deve enviar um e-mail com uma justificativa clínica.